Oi gente, bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo no canal da Pathy, gente. Tudo bem com vocês, meus amores? Vou iniciar aqui mais um vídeo. Hoje eu tô com um pouquinho de preguiça. Já acordei, já querendo fazer o almoço. Já deixei a casa de lado um pouquinho. Hoje eu vou fazer o almoço. Meu filho tá em casa, então pediu pra mim fazer uma salada de macarrão. Então eu vou fazer o almoço aqui. Tô preparando o almoço. E depois eu vou dar um jeito na casa, gente, tá? Então vocês hoje vão passar o dia inteirinho aqui comigo, gente. Desde de manhã cedo, né? Eu só não filmei o café, gente, porque ainda não fiz nada. Só tomei café. E aí já vim já pra cozinha. Já tô lá na cozinha. Vou preparar a comida já, porque vai dar quase meio dia já. Fiquei de preguiça aqui no sofá e acabei perdendo a hora. Então eu vou fazer lá o almoço. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo o almoço, gente. E depois eu vou dar um jeitinho lá na casa, ó. Então eu já coloquei aqui na minha panela, ó, o macarrão colorido. Que eu gosto de fazer, gente, com o macarrão colorido, tá? E depois, gente, que ele cozinhar, também não gosto de deixar ele muito, muito cozido, não. Gosto de fazer ele meio al dente, sabe? Aí depois eu vou, ó, misturar o atum, a latinha de milho e ervilha que eu gosto. Vou colocar, ó, batatinha palha, um sachê de sazon. E eu comprei isso aqui, gente. Eu nunca comprei, nunca achei assim, sabe? Eu comprei um outro, mas tava muito caro. Tava R$ 25,00 o vidro aí. Eu achei desse daqui, assim, no saquinho, né? Que é mais baratinho. Então eu vou colocar também, porque eu adoro. Vou colocar tomate. Aí eu vou fazer aí o temperinho, né? Tomate, maionese. Música 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 Bom, gente, agora já fiz almoço. Já limpei quintal, a gente ficou muito sujo, então, agora eu vou fazer um lanche aqui pra poder comer. Já tá de noite, olha, e eu confesso pra vocês que eu não fiz quase nada hoje. Só mesmo que tá autolavando roupa. Ó, lavando roupa, gente, o tempo tá virando. Olha, gente, tô lavando roupa Roupa de cama, roupa branca Tá chovendo O tempo tá feio, gente Tá bem fechado Aí eu tô limpando aqui Fico lavando roupa E agora Vou fazer um lanche aqui Então vou mostrar pra vocês aí o passo a passo Vou fazer um empanado aqui Mas aí eu vou mostrando pra vocês Tá bom? Bora lá comigo, gente Bom, gente Para o empanado aí Eu tô colocando aí duas xícaras de leite Meia xícara de óleo Três ovos E uma xícara de farinha de trigo Com fermento, tá? Que eu tô usando Então eu bato tudo no liquidificador Joguei um pacotinho aí do Sazon Gente, pra dar um gostinho Mas você pode tá colocando aí o queijo ralado também Um saquinho se você quiser Ou colocar o sal, tá? Bati bem Untei o tabuleiro Despejei aí a metade da massa Coloquei o recheio Esse recheio, gente Eu fiz de salsicha e tomate, tá? Que é o que o pessoal daqui de casa gosta Coloquei orégano E botei um pouquinho de azeite aí por cima, tá? Você pode tá fazendo o recheio de frango De legumes O recheio que você quiser Depois despejei o restante da massa E coloquei no forno aí pra assar Gente, fica muito bom Podem fazer sem medo I never really know what's going on Look at me sometimes Like all you want to do is run Hear me oh Hear me oh If all the things you never show There are the things I want to know Secret star In your hearts The same But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks It's all the things you never show There are the things I want to know Secret star In your hearts The same But if you don't want to tell me now Olha gente Fiz aqui o empanado Tá? Já tirou um pedacinho pra mim Vou comer com arroz Faltou um verdinho aqui Uma saladinha Mas vou comer assim mesmo Gente Muito bom Façam aí Tá? Oi gente Já é muito tarde Eu não consegui finalizar o vídeo Depois que eu fiz o lanche Que eu fiz o empanado Então eu vim aqui finalizar esse vídeo Aqui com vocês rapidinho Tá? E deixar um beijo pra vocês Meus amores E agradecer sempre Sempre por vocês Estar aí do meu lado Tá? Junto comigo aí Em cada vídeo meu Não se esqueça de deixar o seu like Pra mim Compartilha aí Tá? Pra estar ajudando o meu canal E se inscreve aí gente Se inscreve aí Pra me ajudar aqui no YouTube Tá? Então desde já ó Um beijo pra cada um de vocês Fiquem com Deus gente E até o meu próximo vídeo Meus amores Tchau 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 Tchau